Vanessa Nery É Vanessa Nery Amazona da pisadinha Segura o embarque de ama Chama a voz Quer saber que eu fui Toda a minha história Passagem e glória Estrela acredita Quer saber que eu fui Olhe na estante Meus troféus brilhantes É pra mim minha vida Fui o medo no olhar de alguém Mas sua inspiração também Pra quem quis ser um bom vaqueiro Fui uma linda história Aprendicada Campeão de vaquejada Mas nem sempre fui o primeiro Fui o amor que nunca te chamar Fui pra não me apegar Os pegando todo mundo E eu que tinha um coração e aço Me prendi logo no laço De um coração vagabundo Faqueira da paz do nada Papai Quer saber quem eu sou Olhe na parede O retrato dele Todo empoderado Quer saber quem eu sou Veja aqui do lado Eu endurei minha cela Meu beijo e pão rasgado Sou apenas a outra metade Da história de verdade Que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um oqueiro O fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou o ponto final Sou decidida De alguém que perdeu na vida Por amar sem ser amado E hoje só estou lamentação Eu perdi pra solidão O prazer de corregado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, mano,'m Cisejo Amazônia da Pitadinha Tenho estilo de vida, vou mudar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa com alvendor Eu vou comprar cavalo, vou correr na queixada Só vou com chipiseiro, não vou mais pra balar Vou trocar meu asfalto, pela estrada de bala Acorda de manhã, escutando cantar o galo O tênis eu doei, não vou mais usar gelo Já coloquei a boba e pegado no vaso na tela Eu vou morar num sítio, eu vou é comprar cavalo Meu escritório agora vai ser no mesmo lado Vou trocar meu sedã, em uma camionete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar num sítio, eu vou é comprar cavalo Meu escritório agora vai ser no mesmo lado Vou trocar meu sedã, em uma camionete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste É show! Show na Amazônia! 10, 3, 9, 1, 9, 9, 8, 5, 7, 9 Vou trocar meu asfalto, pela estrada de bala Acorda de manhã, escutando cantar o galo O tênis eu doei, não vou mais usar gelo Já coloquei a boba e pegado no chapéu Eu vou morar num sítio, eu vou é comprar cavalo Meu escritório agora vai ser no mesmo lado Vou trocar meu sedã, em uma camionete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar num sítio, eu vou é comprar cavalo Meu escritório agora vai ser no mesmo lado Vou trocar meu sedã, em uma camionete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Galguel Baiana, moda caute pra toda a vaquejada Vanessa Nery Isso é Vanessa Nery Chama na volta Ouça, eu tô indo embora Não me acostumo aqui longe do meu cavalo Já faz duas semanas que eu não tô grato Mas eu não tenho mais Não troco a vida no campo com cidade grande Mas eu não tenho muito, mas tenho bastante Isso não quer dizer que eu não te amo mais Moço, por favor, me entenda Eu sou uma banqueira Tô sempre demais, não vivo pra beleza Quero ser feliz no meio da boiada Moço, por favor, me entenda Eu tô indo embora É que de saudade meu cavalo chora Quer junto comigo correr vaquejada Quero estimirar a lua sem interferência Conversar com gente que tem paciência De me ouvir falando sem me pode ir Quero vir de madrugada Nas festas ligadas Sem temer o risco de ser assaltada Mas eu tenho a paz que eu não tenho aqui Moço, por favor, me entenda Eu sou uma banqueira Sou sempre demais, não vivo pra beleza Quero ser feliz no meio da boiada Moço, por favor, me entenda Eu tô indo embora É que de saudade meu cavalo chora Quer junto comigo correr vaquejada Moço, por favor, me entenda Eu sou uma banqueira Sou sempre demais, não vivo pra beleza Quero ser feliz no meio da boiada Moço, por favor, me entenda Eu tô indo embora É que de saudade meu cavalo chora Quer junto comigo correr vaquejada Ô moço, eu vou voltar pro mato Voltar pro gato e viver nesse meio Se tu não me encontrar, me desculpe Porque eu voltei pra desmatê-lo Quero admirar a lua sem interferência Conversar com gente que tem paciência De me ouvir falando sem me corrigir Quero vir de madrugada das festas do gato Sem temer o risco de ser assaltada Lá eu tenho a paz que eu não tenho aqui Moço, por favor, me entenda Eu sou uma banqueira Sou simples demais, não vivo pra beleza Quero ser feliz no meio da boiada Moço, por favor, me entenda Eu tô indo embora É que de saudade meu cavalo chora Quer junto comigo correr vaquejada Moço, por favor, me entenda Eu tô indo embora É que de saudade meu cavalo chora Quer junto comigo correr vaquejada É junto comigo correr vaquejada É junto comigo correr vaquejada Vanê, vanê Salgueu baiana Vestindo toda vaquejada Me fala se não dava pra ser diferente Pensar na gente antes de se envolver Lembrar das nossas noites de prazer na cama Prefiro me perder pra assumir que ama Agora vem chorão Agora vem chorão, chega em porão Tá querendo sempre chamar minha atenção Tá esquecendo tudo que você fez comigo Não vou passar com a luz pra sua traição E nunca mais é bem melhor Entre nós eu quem amei Se comigo tava ruim Imagina com a praia Nunca mais é bem melhor Entre nós eu quem amei Se comigo tava ruim Imagina com a praia Me fala se não dava pra ser diferente Pensar na gente antes de se envolver Lembrar das nossas noites de prazer na cama Prefiro me perder pra assumir que ama Agora vem chorão, chega em porão Tá querendo sempre chamar minha atenção Tá esquecendo tudo que você fez comigo Não vou passar com a praia Não vou passar com a luz pra sua traição Tá esquecendo tudo que você fez comigo Não vou passar com a luz pra sua traição Não vou passar com a luz pra sua traição Por onde tu andas que não vem mais viver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de mamãezinha quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de mamãezinha quando você precisar Por onde tu andas que não tenho mais de ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vai me chamar de mamãezinha quando você precisar Vou te amar, vou te amar Vai me chamar de mamãezinha quando você precisar Amazônia, rapidadinha Vamos lá Vamos lá Pensava em você, queria você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Não sabe o quanto eu serei Agora que eu sou o pirei Ai me liga, me pergunta como sou Ai me insiste, me chama de amor Você não desiste, quer saber aonde eu É saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dor que cê tá bebendo Tô nessa dor que cê tá bebendo Tô nessa dor que você tá bebendo Tô na ferida que não se capiza Ai 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 Ainda tô aí Tô nessa dor que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Bora Amazônia, rapidadinha Oh papai Ai me liga e me pergunta como sou Ai insiste, me chama de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dor que cê tá bebendo Tô nessa dor que você tá bebendo Tô na ferida que não se capiza Ai 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 Ainda tô aí Tô nessa dor que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Amazônia, rapidadinha Vanessa Nery Vamos lá, menina Vanessa Nery E hoje eu só sinto pena, viu? Vem pro Amazônia, rapidadinha Bem que podia ser diferente Foi você quem fez isso com a gente Já sei bem o que vai me dizer Não tive a intenção de magoar Você foi deslize, deslize Na primeira crise você fez besteira Imagina brincar isso a vida inteira Tá doendo em mim Mas a dor vai passar Fica com meu perdão Porque eu não vou ficar Tô sumindo daqui Tô saindo de ser não Vem, eu te amei hoje só Tá doendo em mim Mas a dor vai passar Fica com meu perdão Porque eu não vou ficar Tô sumindo daqui Tô saindo de ser não Vem, eu te amei hoje só Fica com meu perdão Aqui é sentido pena E pisando, viu? Bem que podia ser diferente Foi você quem fez isso com a gente Já sei bem o que vai me dizer Não tive a intenção de magoar Você foi deslize, deslize Na primeira crise você fez besteira Imagina brincar isso a vida inteira Tá doendo em mim Mas a dor vai passar Fica com meu perdão Porque eu não vou ficar Tô sumindo daqui Tô saindo de ser não Vem, eu te amei hoje só Tá doendo em mim Mas a dor vai passar Fica com meu perdão Porque eu não vou ficar Tô sumindo daqui Tô saindo de ser não Vem, eu te amei hoje só Sinto pena Hoje eu só Sinto pena Vem, eu te amei hoje só Volta pra vaqueira, Ney Volta É a mais onda da pisadinha Não, não, não Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo Ficar sem você É o fim da minha vida Eu posso perder Tô precisando Tanto É o seu amor Porque Você não Larga tudo E corre pra mim E dessa vez Eu juro Vamos ser felizes Nem dê mais uma chance Pra eu te provar Digo, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse lar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Chama, Amazona 73999 8579 Alô, minha padrona do sol Tamo junto Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo Ficar sem você É o fim da minha vida E eu posso viver Tô precisando Tanto ter o seu amor Porque Você não larga tudo E pode pra mim E dessa vez Eu juro Vamos ser felizes Nem dê mais uma chance Pra eu te provar Nego, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro de estar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Amazônia Amazônia, pitadinha Chama no pise Falo que tô com nojo da tua cara E não quero nem te ver de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tudo vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, perna fica bamba Pra ter saudade vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Me tomo gravações, gravando tudo Falo que tem um olho na tua cara E não quero nem se ver de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou corrente contra a salva Só basta você me ligar Que eu vou corrente contra a salva Só basta você me ligar Que eu vou corrente contra a salva Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Eu tenho uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar tua boca e dormir De pontinha assim vou conhecer Um óbvio novo com você Um óbvio novo com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Amazônia da pisadinha Vem com a Vanessa Nery, papai Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar tua boca e dormir De pontinha assim vou fazer Um óbvio novo com você Um óbvio novo com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Samba, manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei 73-9199-8579 A gente sai longa da chuva e não chove A gente sai de moletom e não faz fio Combina de ver Vingadores com a turma e acaba indo pro cinema Sozinho, senta lá na fila C, cadeira C De repente um desconhecido na quadro Sem calcular, sem ter nada planejado O amor da nossa vida tá do nosso lado O amor é um acidente Dois corações colidindo frente a frente É um cupido feito noito dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa O amor é um acidente Dois corações colidindo frente a frente É um cupido feito noito dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa Não planeja nada A gente sai longa da chuva e não chove A gente sai de moletom e não faz fio Combina de ver Vingadores com a turma e acaba indo pro cinema Sozinho, senta lá na fila C, cadeira C De repente um desconhecido na quadro Sem calcular, sem ter nada planejado O amor da nossa vida tá do nosso lado O amor é um acidente Dois corações colidindo frente a frente É um cupido feito noito dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa O amor é um acidente Dois corações colidindo frente a frente É um cupido feito noito dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa Não planeja nada Vem, 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 vem Vem, vem, vem De faculdade e diploma nem sempre sucesso é Taquejada é profissão, é esposa pra mulher Viver com o meu vaqueiro de esteríço que é vida E mora lá no meu sertão Felicidade e garante A cadeira do cinema nem sempre sucesso é Taquejada é profissão, é esposa pra mulher Viver com o meu vaqueiro de esteríço que é vida E mora lá no meu sertão Felicidade e garante Amazônia, pitatinha É Vanessa Nery Eu fui criada na roça E cabalera minha paixão Eu inventei de ir pra cidade E copa na profissão No interior de esquiva, aquele colega de aparcação Com saudade da roiada e das corridas de morão Contemplu na doce do meio e tomei minha decisão Tranquei no quarto semestre e ouvi meu coração E faculdade e diploma nem sempre sucesso é Taquejada é profissão, é esposa pra mulher Viver com o meu vaqueiro de esteríço que é vida E mora lá no meu sertão Felicidade e garante Faculdade e diploma nem sempre sucesso é Taquejada é profissão, é esposa pra mulher Viver com o meu vaqueiro de esteríço que é vida E mora lá no meu sertão Felicidade e garante Chama, vaqueira! 7 3 9 1 9 9 8 5 9 9 Eu fui criada na roça Vem cabalé, minha paixão Eu inventei de ir pra cidade E copa na profissão No interior de esquiva, aquele colega de aparcação Com saudade da roiada e das corridas de morão Contemplu na doce do meio e tomei minha decisão Tranquei no quarto semestre e ouvi meu coração Faculdade e diploma nem sempre sucesso é Vaquejada, é profissão, é esporte pra mulher Viver com o meu vaqueiro de esteril, sufre a vida e mora lá no meu sertão Felicidade é garantir Faculdade e diploma nem sempre sucesso é Vaquejada, é profissão, é esporte pra mulher Viver com o meu vaqueiro de esteril, sufre a vida e mora lá no meu sertão Felicidade é garantir Legenda por Sônia Ruberti 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 Música Música